E aí pessoal, World App Zero na área, beleza galera? Seguinte, mano, vim aqui pra anunciar o lançamento em Soft Lauch do jogo Blitz Brigade Rival Tactics O novo jogo da Gameloft que eu já havia anunciado anteriormente aqui no canal Que trata de uma espécie de Blitz Brigade, entretanto inspirado em Clash Royale, exatamente É um jogo basicamente idêntico ao Clash Royale, só troca roupagem, então ao invés de magos temos soldados Ao invés de arqueiras temos tanques e afins, resta no saber se esse jogo ainda tem espaço Porque sabe que o Clash Royale ocupa uma grande fatia do mercado Porque esse jogo estilo tático é oriundo do Clash Royale Então não sei se a Gameloft acertou ou errou nessa estratégia Pode ter sido que ela chegou tarde demais Mas fica aí, de fundo tá rolando uma gameplay E vou deixar os links para download na descrição Tanto do iPhone, do iOS, quanto do Android Do Android eu vou deixar o link do APK e o link da Google Play Lembrando que você vai precisar de VPN Porque o jogo está em Soft Lauch para as Filipinas Demorou? Primeiro link da descrição Se você curtiu, deixe seu like Comente, se você não é inscrito Inscreva-se no canal e ative o sininho Mas é isso, tamo junto Valeu, falou, eu fui O que é isso, eu fui? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri